E agora nós vamos dar um polinho em óbidos, falar com o nosso correspondente de óbidos, trazendo as novidades aqui para o Revista Oro Estiminar. Olá, seja bem-vindo, Rodrigo Xavier e André Araújo. Marcelo Luiz, seja bem-vindo. Olá, nossa muito boa tarde aqui direto da cidade de Óbidos. É um prazer estar participando aí dessa estreia do programa Revista Oro Estiminar. Aqui, Marcelo Luiz, direto da cidade de Óbidos, levando as informações sobre aquilo que é destaque aqui no município. Hoje, sábado 10 de dezembro, a equipe do Portal Obdense, nesse momento, está na correria, está fazendo aí os últimos ajustes para alguns eventos festivos que irão ocorrer hoje aqui na cidade de Óbidos. Hoje teremos duas grandes programações aqui no município. Uma aqui na quadra de Otomelo, onde a gente já está por aqui fazendo toda a parte de estruturação. Logo mais aí, a partir das 22 horas, a programação de festa ocorrendo aqui. E paralelo a essa festa, também teremos outra da Boate Estilos, onde irá ocorrer aí o início das férias, o play das férias, como é conhecido aqui na cidade de Óbidos. Por exemplo, hoje, sábado, as informações são de alto astral. As informações são para levantar aquelas pessoas que estão meio apáticas, são para levar a informação dos eventos festivos que irão ocorrer aqui no município de Óbidos. Desde já, parabenizando aí também esse programa, a revista Oro Ximiná, que tem o intuito de levar a informação de Oro Ximiná, mas também do Oeste para eles. Dizer que o portal Obedência aqui no município de Óbidos estará à total disposição para colaborar aos sábados também, com as informações direto da cidade presente. Obrigado aí. Bom, eu queria dizer, em relação ao evento, quais serão as atrações desse evento? E quantos anos esse evento acontece? Há quantos anos? Boa tarde. Olha, boa tarde. Aqui na quadra Newton Mello, onde estão os últimos ajustes, hoje é mais uma edição da noite do sinal, batizado noite do sinal. É uma festa diferenciada, onde as pessoas aderem ao tema do semáforo, né? O vermelho, o verde e o amarelo. Elas vêm caracterizadas com essas cores. E esse tema é bem sugestivo. O vermelho, né? Não pode. O amarelo, quem sabe? O verde, tolhido. Tudo isso referente aí às pessoas que vêm em busca de um, quem sabe, um par amoroso hoje aqui na quadra Newton Mello. Essa festa já acontece aí há mais de quatro anos aqui no município de Óbidos. somente esse ano, ela já aconteceu lá no início de 2022. Agora, parte dois acontecendo hoje, dia 10 de dezembro. Paralelo a essa festa, teremos também na Boate Estílios, a primeira edição do Play das Férias. Então, hoje a programação está bem extensa aqui no município de Óbidos. Então, quem vier para cá, com certeza, vai curtir o melhor do forró. Por aqui, passará Banda Laser, passará também DJ Felipe, e diretamente de Oriximiná, banda aí, o rochote do bom, com certeza vai animar toda a galera aqui na quadra Newton Mello. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, agora nós vamos fazer uma tríade. Vamos chamar você e o Gracildo, Gracildo que continua com a gente, direto de Oriximiná. Mas antes de passar para o Gracildo, eu queria saber como é que está o verão aí em Óbidos. Muita festa, muita animação. Cara, eu fui em Óbidos no ano de 2019. Eu amo a cidade de Óbidos, porque é fácil de caminhar por Óbidos, né? E tem muita coisa temática ali, conhecida como a cidade presépio. Óbidos é fantástico. Marcelo, como é que está aí o acesso à Serra da Escama? Dá para chegar lá? Tem aqueles canhões ali bonitões para fazer foto. Como é que está a área turística aí de Óbidos? Olha, aqui a área turística da cidade de Óbidos, ela é bem especial, né? São vários pontos que você pode fazer as suas visitas. Com relação à Serra da Escama, hoje o acesso está bem acessível, né? Em decorrência aí da vazante do rio Amazonas, dá para ir andando até o ponto onde você vai fazer essa escalada da Serra da Escama. Então, hoje, nesse momento, em dezembro, está bem acessível lá para fazer o passeio na Serra da Escama e contemplar aquela bela paisagem, os canhões que contam um pouco da história portuguesa dessa cidade tão amada e querida que é Óbidos. Com relação ao verão, hoje, tal de semana, hoje está um clima bem agradável, uma manhã e início de tarde bem ensolarada aqui na cidade de Óbidos, um clima convidativo aí aos balneários do município, o mais famoso aqui do balneário Curuçambá. Com certeza, hoje vai comportar muitas pessoas. Estão fugindo aí desse calor. Eu costumo dizer que aqui em nossa região não existe o período do inverno. O que existe aqui é o período do verão com chuva e o verão sem chuva. Porque quando o sol chega aqui, meu amigo, é um sol para cada um aqui, Óbidos. É muito quente. Nossa, é mais que a gente aqui é do Amazonas, né? Aqui no Amazonas, a gente costuma dizer que tem um sol para cada... Para cada pessoa, né? Para cada pessoa. Gracilu, como é que está a cidade de Oriximiná em relação ao turismo, à diversão? Agora, me conta aí como é que foi assistir a Copa do Mundo aí na feira do produtor? É, vimos uma palhaçada ontem, né? É, queríamos comemorar uma clássica do Brasil, mas amargamos mais uma eliminação triste. Fala aí, Gracilu. Muito bem, Rodrigo. É uma coisa inédita que aconteceu no município de Oriximiná, né? É, recentemente o prefeito do município, o delegado Fonseca, ele inaugurou uma feira, na feira do produtor rural, e ele utilizou esse ambiente para chamar, né? Atenção, né? Atrair a população orixminaense para ir até aquele local e assistir através de um telão de LED a Copa do Mundo. Automaticamente, mais de 100, centenas de pessoas estiveram assistindo ali desde o primeiro jogo, né? O último jogo que teve ontem, né? Contra o Brasil e Croácia, onde o Brasil perdeu, né? Para a Croácia. A zero, né? Não faz memória. Então, as pessoas estão felizes, né? Estão alegres, estão contentes por saber que o dinheiro público, o recurso público está sendo bem aplicado pelo governo da transformação em todas as áreas, né? Ontem, a população foi torcer juntamente com o prefeito, o prefeito esteve ali no local, justamente com o seu secretário, a equipe de governo estiveram ali e torceram pela seleção brasileira. Infelizmente, né? Não veio a vitória, mas o certo é que as coisas estão melhorando aqui nesses últimos dois anos no município de Orixmina, Rodrigo. Muito bem. Gracildo, trazendo notícia de Orixmina, sobre a feira, sobre o evento da Copa do Mundo. E aí, em Óbidos, onde o povo se reuniu para assistir esses Jogos da Copa e Marcelo? Olha, aqui no município de Óbidos, a gente pode observar que o povo se concentrou mais em suas casas. Alguns bares bastante movimentados, mas a maioria da população se concentrou em casa, né? Eu não sei informar se a população for um pouco com receio, com medo, torcer para o Brasil após as várias eliminações que ocorreram. E mais essa agora, né? Em 2022, infelizmente, a gente está tendo que tentar digerir essa eliminação, principalmente pelo fato do Brasil ter tido o placar a favor, né? 1x0, faltando ali pouco menos de 4 minutos para acabar o jogo, que acabou levando o empate. E isso ocasionou aí os pênaltis. Infelizmente, acabamos sendo eliminados. Mas o povo aqui, claro, né? Como todo o Brasil, ficou triste, super abalado, era uma coisa que o Brasil inteiro esperava. O Brasil, hoje, passa por um cenário político muito difícil, né? Então as pessoas buscavam no esporte, no futebol, na Copa do Mundo, uma maneira de tentar suprir toda essa necessidade, essa felicidade que não tinha antes, que teve lá em 2002. E agora tentou ter em 2022, mas hoje, infelizmente, vai ficar para a próxima, né? Vai ficar aí para 2022. Vai ficar para a próxima. É, Marcelo, 20 anos que estamos precisando desse exa, né? Porque desde 2002 nós ganhamos a Copa do Mundo e agora vai ser o jejum de 24 anos. Bom, como você falou, uma tristeza, mas estamos firmes e fortes. Bom, Marcelo e Gracindo, obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês darem notícias de óbito, de ouro estiminar. Até a próxima. Até a próxima. E a gente se vê no próximo sábado, pessoal. Muito bem. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu. Muito bem. Revista Oroestiminar agradece aí a participação do pessoal de Óbidos, Terra Santa e Oroestiminar. Exatamente. E agora a gente vai dar um pulo internacional. Vamos para a Califórnia, nos Estados Unidos. Vamos falar com o doutor Daniel Gonzaga. C tão... Zaga? E agora...